E hoje vai rolar Dançar junto com você E você me olhar Poder te pegar E depois namorar Curtir o seu filho de amor E essa menina vai dar Eu gostei com você Do lado pra dançar Pula, até o céu vai lá Canta, beleza, tá semelhada Eu gostei com você Do lado pra dançar Pula, que hoje vai rolar Dançar junto com você Dançar juntinho com você Dançar juntinho É isso aí moçada